No coração da África, a savana se estende como um cenário majestoso, onde a vida selvagem prospera. Mas a luta pela sobrevivência é constante. O leão macho começa sua caçada solitária. Ele é um predador habilidoso e experiente, implacável na savana. No entanto, ele precisa encontrar comida para sua sobrevivência. Enquanto isso, um pequeno e adorável filhote de Gnu, curioso e aventureiro explora a savana. Por ser ainda jovem e inexperiente, ele encontrava-se despreocupado e desatento ao perigo em sua volta. Mas a natureza é imprevisível, significa que o perigo está sempre à espera. De repente, o filhote de Gnu captaram um movimento. Seus olhos se arregalam de medo ao perceber a presença de um leão, um predador formidável. Sem perder um segundo, o filhote de Gnu sai em disparada. O leão, confiante em sua velocidade e astúcia, parte em perseguição ao filhote. O pequeno filhote corre em uma tentativa desesperada de escapar do leão. No entanto, o que acontece a seguir é realmente inacreditável. O leão, apesar de sua fome, demonstra um comportamento inesperado. Como podemos ver nessa cena, o leão decidiu não devorar o pequeno filhote de Gnu após uma perseguição. Em vez disso, ele aproximou delicadamente, quase como se reconhecesse a fragilidade da vida do pequeno animal. Deixando o pequeno filhote livre para voltar para sua família e seu verdadeiro lar. Esse comportamento do leão com o filhote de Gnu, mostraram que mesmo em um mundo predatório, a gentileza às vezes podem prevalecer. Agora te convido a se inscrever aqui no canal Mundo Incrível dos Animais se você ainda não é inscrito. E fique à vontade para deixar sua opinião nos comentários. Fica com Deus, até os próximos vídeos.